Escuta aí Eu quero ver, mexendo o corpo todo mundo vai descer Manda-me escuta tocando no SGP E é no Garcia que o pagode, o pagode é pra bater Eu quero ver, mexendo o corpo todo mundo vai descer Manda-me escuta tocando no SGP E é no Garcia que o pagode é pra bater Quem tá feliz joga a mão pra cima, vai! Agora vai, vai, e todos com as mãozinhas para o ar Agora vem, 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 toda bonitinha pra quebragar Agora vai, vai, e todos com as mãozinhas para o ar Tá lindo, você tá brincando pelo carinho Manda-me escuta, vem, fica em samba, vem da multidão A velha mentira do teu pio, vem ou não Essa menina vai cantar, eu sei, é Essa menina vai jogar a mãozinha pra cima, vai! Agora vai, vai, e todos com as mãozinhas para o ar Agora vem, 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 toda bonitinha pra quebragar Vai, vai, e todos com as mãozinhas para o ar Tá lindo demais pra ficar melhor ainda Eu quero ver a galera saindo do chão e dando um grito bem forte Vou morrer Me escuta aí, neguinha Vai, vai, e todos com as mãoszinhas para o ar Tá lindo demais pra ficar melhor ainda Manda-me escuta, vem da multidão A trem mentira do pio, vem ou não Essa menina quer cantar, eu sei, é, não Uou, já fica bem Manda-me escuta, vem da multidão A trem mentira do pio, vem ou não Bota abaixo que eu quero ver a galera fazer a coreografia Cantando aí, vai Agora vai Agora vem, vem, vem Só canta a torcida do Vitória, vai E sai do chão e abre Quem gostou me dá um beijinho